Então agora nós vamos fazer o dois por quatro em Fá e Si Bemol. Não confundir com a contagem do Pozzoli, tá? É um compasso de Fá, um de Si Bemol. Um de Fá, um de Si Bemol e assim por diante. Andamento 95, solfejando com Tá, Tá, Tá. Atenção. Um, dois. Da, da, dum, da, da, dum.